Música 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 Pô, o esquilo está aqui O cara que ensina O esquilo Música 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 Fiquei pro ativismo Fiquei minha munição acabou Liberei a Gol Mag Boa Tem que matar 4 Ali Fiquei Légo 132 Ficiado Caralho Ah tá rodando um locker agora? Não, ficou desonando. Puta que pariu, que jogada moleque! Quantos? Doze cara! Quatorze barra um. Chora Gringo, filho da puta! Baitola suado. Foi doze só na doze, foi no C4. Foi só o 3 no C4. Dei a volta no planeta inteiro aqui. Ai, 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 ai! O Facebook não sei, tá bugado no Google Clone. Nossa, o meu por mesmo. Nossa moleque! Caralho mano, 22 barra 2, puta que pariu. Que partida emocionante, que partida empolgante, que partida sensacional. Beijo do HiPing. Gente, esse servidor tem muito gringo chorão. Beijo no Ping alto! HiPing nisso? Eu não vou nem zoar, vai que o cara é admin e me quica. Quanto você levou? Doze? Uhum. Eu vou nem zoar, vê que ele é gordo. Não zoa, vai que ele tem 115kg. Vai que ele não passa na casa com a cruzão. Puta. Caralho. Ah, parei no 8. Alguém me põe um Tug ali no meio. Tug. Tug. Ah, eu não estou jogando. Olha o trollado que eu estou fazendo, hein. Olha o trollado que eu estou fazendo. Tug. Ah, não. Tug. O cara me matou, filho da puta. 24 barra 4, tá? Oi. Esse score personalizado, tá? Personalizado. Caralho, tá sem conexão com a IA. Ah, puta que pariu. Como você vai morrer agora? Doze vezes. Meu, cadê, caraca? Meu, cadê? Não. Não. O cara me matou de doze. Cachorro. Parece que não está no Flamenguista. Ah. Flamenguista. Viado. Viado. Até que passa o xingamento agora. Flamenguista. Tô com 20 anos, Flamenguista. Tô até saindo 240 matando demais. Tô que pariu. Outro do. Fala. Ah, vai rente-aiaiaia. Ahahahahaha! Leberi todo mundo! Caralho! Ahahahahahaaa! É que é que é que é? É sei... Como é que vai colocar na cabeça? Que eu estou fãfiliando pra caralho Não, morre, morre, morre Isso! Ah, caralho, me matou Mas valeu 35 barra 6 Ai, meu, cadê? Ai, meu, cadê? Olha ali o oco, matou todo mundo Deixou um Ai, o único que sobrou que ia matar, ele matou Você tava aqui na escada também? É, eu tô atrás de você Não vi o que tinha acabado de nascer Se usou com o guloso É a down 12 gulosa, não sei ou não? Você tá de down 12? Aham Ela é meu Ah, olha o Nick aí na costa Na perante Não, eu ia matar o cara de costa Só que já tinha cara nas minhas costas antes O Flávio parou de chorar? Acho que saiu Saiu? Aham Filho escroto Que nem o assistente fala Pobre e patente baixo Pode sentir Caralho, o cara é imortal mano Não morre não Filho da fruta Como diz o Ajax Como assim? Não entendi Pula 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 Cura Pula Pula Eu acho que a EK vai ficar com 1 de dano, só que o esplorazinho não vai para a justiça Pega na EK, vai, pega Pode essa EK virgem, vai, vai começar a EK virgem Essa EK virgem peludo Pode essa EK virgem Eu liberei a zol Tá liberando tudo Opa Tá liberando tudo Estamos ai hein Estamos ai hein Liberei a Dow, liberei a Kumag Como a gente tem sindrome de Dow Todo dia sem treze Não, não entendi Eu tenho que ficar away aqui porque não fiz o que eu queria Não vai franquear não Nish Tomou uma da ousada na boca Morri Morri de campeão na minha smile pra lá ninguém Pô não velho, você não tá errada não velho Em terra de camper Em terra de camper, Ruxa errei Ah não, pera Eu morri Não deu certo isso Não deu certo isso Vamos lá Ó os kits de batalha pra cá que batalha tá abrindo diferente agora né Agora você tem que abrir ele, clicar cinco vezes pra abrir o negócio Ai papai eu morri muito Nossa eu vou até fazer um t-bag agora aqui Nossa 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 Caraca Temer ele sem morrer pro fraco Flávio O cara deu dois fogos com um Puta que pariu cara Eu atirei no caras velho Fiz um trickshot muito louco agora aqui Vai tricotar pra mim Vai dar uma tricotada Vai tricotada Vai tricotar pra mim Virar um costureiro Ah foi que cara do servidor Que porra velho Só pra tá fazendo uma partida monumental O cara ambulou, pulei atrás dele girando e matei Que cara do nauuu Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaau Meu Frague caralho E é bom pra caralha mas essa aqui